Mas foi disposto para fazer isso fora do momento alimentar, fora do momento da refeição. Então ele ficou com a meditação como um legado, aplicando tanto o Mindful It, mas tanto para redução de estresse, que é um público que eu também trabalho bastante, para redução de sinais e sintomas de estresse negativo. Então, em relação da nutrição com a meditação e da meditação para o sono. Então, quando ele também aplica isso para redução de estresse, logo o que acontecerá? Ele dormirá melhor. Então perceba essas relações análogas de sono para meditação e nutrição, como a de nutrição para meditação e sono, que é a base da metodologia que eu trabalho, que é o Saúde 360 Graus, onde nós falamos de seis pilares de saúde, práticas sustentáveis, exercício físico, nutrição, respiração, sono e meditação. É o meu terceiro livro, no qual eu abordo os pilares dessa metodologia. E aqui é traçando uma trilha do conhecimento em cima de três pilares para dentro do nosso comer consciente. E com isso acontece de forma comum, dentro do panorama de atendimentos com os nossos pacientes só para a nossa própria...